Música Estamos diretamente do Mosteiro dos Jerônimos, onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém? Aproveitem para ver a escritora brasileira, eu mesma que estou a anunciar o meu livro.